Olá, meus amores, meus pequenos, vamos iniciar mais um dia de aula, mais uma aula com a tia Beth. Hoje a nossa aula é de história, vamos iniciar com história. E aí vamos estar trabalhando o conteúdo, integrando com ciências e outros tipos de comemorações escolares. Vimos em ciências, né, alguns alimentos e a classificação de cada um deles. Também vimos aqui em história, nas aulas anteriores, as comemorações escolares e algumas festas, algumas festividades mundiais, municipais. Lembram? Pois bem, hoje vamos estar trabalhando esses dois conteúdos de uma forma diferente, tá bom? Então prestem bastante atenção. Vamos para a nossa trilha pedagógica, conteúdo integrando com ciências e outros tipos de comemorações. Iremos realizar a atividade manual do aluno da páginas 10, 11 e 12. Na página 12, iremos fazer apenas as questões 1 e 2 em uma folha, tá, uma folha chambex ou até mesmo um caderninho de vocês com o cabeçário. Os objetivos dessa aula é reconhecer, relacionar os componentes curriculares, história e ciências naturais por meio da associação entre os alimentos de uma festa junina e os grupos alimentares aos quais pertencem. Também perceber que as comemorações podem ir para uma escala maior como nacional e mundial. Vamos lá, festa junina no Brasil. Vimos um pouquinho sobre as festas juninas, até trabalhamos as festas juninas na nossa escola, né? Todo ano fazemos a nossa festividade, a nossa festa junina, o nosso projeto. E aí a gente dança a quadrilha, a gente fala sobre as comidas típicas e hoje vamos estar revendo mais uma vez, tá? As festas juninas no Brasil são, em sua essência, multiculturais. Embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas festas dos santos populares de Portugal, como a festa de Santo Antônio, festa de São João, festa de São Pedro e São Paulo principalmente. As principais características dessas festas é a animação dos seus participantes. As festas juninas são preparadas durante todo o ano e atraem milhares de turistas que apreciam esse tema. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento, como pamonha, curral, milho, cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho. Esses são alguns, né? Apenas alguns exemplos. Vamos lá para o nosso livrinho do manual do aluno, na página 10, Integrando Consciências. As comidas e bebidas típicas não podem faltar em uma festa junina. Os alimentos mais comuns nas festas juninas são pipoca, canjica, bolo, pião, milho cozido, batata doce, pamonha, arroz doce, pé de moleque e curral. As bebidas mais frequentes nesse tipo de festa são o quentão e o vinho quente. Primeira questão. Anitta e seus amigos adoram comer poca e arroz doce nas festas juninas. E você, o que costuma comer? O que vocês costumam comer nas festas juninas? Questão de número 2. Observe os grupos de alimentos a seguir. A qual deles pertence cada um dos alimentos típicos das festas juninas? Numere. E aí você vai ver, né? Os alimentos, os grãos, né? Número 1. As verduras, os legumes e as frutas. Número 2. Aí vem aí número 3, né? Que são as misturas, né? O frango, a carne. Número 4. Que são os óleos e os doces. Número 5. Os leites e derivados. Tá bom? E aí vem bolo, batata doce, pipoca e pião, milho cozido. Você vai estar classificando eles, tá? Em numerando. Do 1 ao 5. Página 11. Na página 11, ele traz outros tipos de comemorações. E aí vem a nossa amiga Anitta, né? Nossa amiga Emília. E ela diz o seguinte. Além das festas juninas, existem outras datas festivas em todo o nosso Brasil. Em todo o nosso país. E aí o nosso amigo Ita responde. O carnaval, o dia do folclore, o dia da independência do Brasil, o dia da consciência negra, são exemplos de festividades nacionais. Emília Ita tem razão. Essas festividades contam com a participação da população e muitas vezes com o apoio do próprio governo. E aí ele nos traz aí algumas comemorações. Como a comemoração da consciência negra, né? Tem aí o desfile de 7 de setembro. Tem também aí o desfile de carnaval na Sapucaí. E tem a festa do boi caprichoso. Na página 12, você vai responder duas questões. E aí você vai fazer como a tia falou. Ou numa folha chameca, ou no caderninho de vocês. Coloca lá o cabeçário. Coloca a página 12 do nosso livro manual do aluno. Questão do número 1, questão do número 2 e a resposta de vocês. A primeira questão diz o seguinte. No município onde você mora, costuma haver comemorações desse tipo? Já é uma pergunta. Se sim, você participa delas com a sua família? Sim ou não? Tá bom? São duas perguntas em uma só. Se no seu município, no município onde vocês moram, costuma haver comemorações desse tipo? Se sim, vocês participam dela com a sua família? Segunda questão. Você considera importante esse tipo de comemoração? Por quê? Duas perguntas em uma só também. Se vocês consideram importante esse tipo de comemoração e o porquê, tá? Terminando a atividade, tiram uma foto, postam lá no grupo para tentar acompanhar vocês, auxiliando, tirando dúvidas. Ok? Combinado assim. Por hoje é só. Encerramos a nossa aulinha de história por aqui. Até a próxima aula. Beijinho no coração de vocês. Beijinho no coração.